Olá rapaziada, Pepinho na área, vamos gravar novamente o Rieti, Batata e Donati estão no estádio, então eu vim aqui para a casa dos meus moleques aqui para a gente gravar. Santista está do meu lado aqui, vai dar uma secada, está triste né? Ficou barato, ficou barato, mas é isso rapaziada, Palmeiras é Atlético, espero que o Palmeiras continue a boa fase e vença né, jogando em casa tem que vencer. Então é isso, vamos para o Rieti. Então, o problema do Palmeiras é que tipo, geralmente em casa ele começa o jogo no solo, desgraçado. Ontem eu falei na live assim né, que muita gente critica o nosso Rieti, porque a gente chegou muito o Roli né? Na hora do jogo, a emoção do jogo, a gente fala um par de coisa, e é normal, tá ligado? A TV, vamos de cozinha, boa bola, deixa o Veiga, é ele, é ele velho, é ele velho, é ele porra, a Veiguinha maluco, puta que pariu, o Veiguinha é zica demais porra, respeita o homem velho, tá maluco porra. Falei do Veiga capitão, falei, ele é foda mano, não tem jeito velho, ele tá muito calibrado mano, o Scarpa, o Scarpa é foda também mano, mais uma assistência do cara velho. 86 minutos hein, vai acabar. Caralho o Bragantino também é um cavalinho paraguaio mano, que grande desse Santos aí é vergonha. Mano eu vi um site aí, cara, você tá na minha casa, cara, você tá na minha casa e veio vender o meu time. Tá na minha, tá na minha, tá na minha, tá na minha, aí você tá de sacragar, moleque. Boa, bola Rony. Ah tá, tá bom, tá bom, eu não vou criticar ele hoje não, vamos ver se vai dar certo. Mas ó, eu já vou avisar o cara. 2 a 0. Caralho! Chupa o Bragantismo! Os clássicos agora pra vocês é isso aí. Santos, Bragantino, Santos de Português. Mano, Santos e Palmeiras já não é mais clássicos. Não é, não. Não é mais clássicos. É igual, mano. De novo. Não é, desculpa, mano. É igual tipo o Corinthians e Santos, mano. Vai ser que vamos jogar o Corinthians e atacar a linha antigo. Bolão? Caralho, bate, bate, bate Scarpa. Que que é isso? Ah, Scarpa, faz o gol, filho. Se passa e cair, será pena. Caralho, belo passe do louco, hein mano. O louco da carne seca tá se soltando, viu? É, é do ônibus. É, é do ônibus. É, o dinheiro cardíaco. Sabe quanto o Corinthians deve só do estágio? Não, mas então, mas é uma dívida que não é uma dívida que é cobrada. É uma dívida que vai ser paga. Não, não é. Põe a Scarpa lá, mandara lá. Mas mano, que jogada, Dudu? Cara, 3 a 0, mano. O Atlético é foda, né mano? Depois fala assim. A gente não ganhou deles, mano. É gol contra ou gol do Rony? Porque ele tá comemorando feito maluco, cara. Ah, mas ele é louco, cara. Não, mas calma, ele não ia comemorar assim. Ele é louco, cara? Não, não, não. Porque se não for gol dele, eu vou me mijar, mano. Vamos, porra. Será que foi ele que meteu essa... Vamos matar a pele sem camisa, mano. Gol do Rony, porra. O moleque é foda, porra. Ele é foda. Ó, aqui, ó, pra você, cara. Já falei, o Rony só funciona com porrada. É videogame antigo. Quanto mais porrada, mais ele joga. Essa carinha feliz dele é muito... Digo, o meu palpite desse jogo foi Palmeiras 3x0. Gols de Dudu, Vague e Rony. Não só falta o Dudu, eu acerto na lata. Eu acho que uma descoce nessa levada vai ser pato. A gente usei? Boa jogada. Bela jogada. Coisa linda, velho. Caramba, os caras vêm vêm aqui junto, mano. Eu acho que é até injusto fazer tirar o Scar para fazer esse tijanão. O cara ainda havia assistência, velho. Faz duas assistências só hoje, velho. Boa bola, Luana. É dele, mano. Bolão? Puta que pariu, velho. Que bela bola, porra. Boa, Luana. Boa bola, Luana. Tá jogando bem também, moleque. Bolão, mano. Caralho, foi mão, foi mão. Vai dar pênalti. Tem que dar pênalti, tem que dar pênalti. Foi mão. Foi muita mão. Foi muita mão, velho. Vai dar o pênalti. Foi muita mão, mano. Nossa, muita mão. Nossa, muita mão. Muita mão. A gente tem que ver o impacto tático ali, né? Ah, que impacto tático, porra? A bola pegou na mão e é pênalti, né? Os caras falam uma coisa. É, mano, é isso, velho. Será que isso é algo deliberado? Porque realmente o posição dele está um pouco ampliada. Aí, você está saindo da área, foi algo que foi mais sem intenção. Ah, é bem claro, hein? Por isso que pra mim não foi pênalti. Lógico que foi um pênalti. Mano, é impressionante. É impressionante como eles tentam achar... Pela regra nova agora, foi pênalti. Como eles tentam achar alguma coisa pra, tipo, caralho, velho, cruzou. O zagueiro tirou a bola com a mão, intencionou não ou não, pênalti. Ah, é. O louco tirou a mão, tá bom, pegou na mão dele, mano. A bola ia passar votada. Ah, porra. É, a decisão realmente é correta de uma capa penalidade. Ah. É brincadeira. Não, é brincadeira. Não faz nem 30 segundos que ela falou que não foi pênalti. Aí o cara deu no meu, mano. Eu acho que, claro, é... Ah, eu colocava o... Tudo bem, vai. Mas o batedor é o Veiga, pô. O Veiga nunca perdeu o veículo. É, e ele torceu, né, mano? Falei, filha, escarpinha. Tranquilo, vai. Boa, caralho. Mano, porra. Tanto mesmo, cara. Vai, Verdão! Regista o terceiro ponto de palmeira. Já, já mexe todo mundo, já tira todo mundo. Já tira a Veiga, tira a Dudu. Nossa, nossa, nossa. Nossa, mano. Puta, que pariu. Fugiu nada, velho. É você, é você. A bola é você. A bola é você. 2 a 0, caralho. Agora vai ser o Amaro. O Libertadores, ano que vem aqui, ó. Fechão, pô. O que você sente com esse time da Libertadores? Jogando com o Gabriel, o Pirancajú. Vai dar três tapas na cara, senhor. Tem outro, ó. O violão, o Serra. Caralho, o Carlinho, tudo isso tá valendo. Caralho, até que a gente tá morrendo da peste. É, a bola foi rifada. Ih, Rabel, aí é foda, hein? Porra, mas, caralho, foi de costa e de letra, mano. Caralho, Rabel. De costa e de letra. Dá uma bola pro Luiz Adriano. Nossa senhora. Vai no chão. Acontece. Pandemia, velho. Meu Deus. Nossa, mano. Passou na frente da zaga inteira. Nossa, que papelão, mano. Que zaga é? Nossa, o Santos vai deitar nesse zaga. O que eu falo, mano? Moral. Batata, você vai deitar essa... Mano, volta um minuto atrás, o que eu falei? Na cara de você em Valmeida. É mais fácil o Valmeida fazer 4x0 do que o Atlético. Eu não faria. Eu ia falar, mano, eu não vou. Nossa, mas que papelão nessa zaga, hein? Nossa, o Santos vai deitar. Olha essa bola, mano. Mano, olha a bola do Dudu, na moral, velho. Olha a bola do Dudu. Vai tomar no cu, velho. Certeza. Pós, que era aí. Sendo sincero agora. Que partida. É, louco. Que partida. Vitória contra o Atlético. Bom, rapaziada, mais uma vitória. Uma ótima partida do Palmeiras novamente, graças a Deus. 4x0 o Palmeiras. Fez valer aí o peso do mandante. Todo mundo jogando bem. Veiga mais uma vez aqui no gol. Scarpa assistência e gol. Dudu assistência. Breno Lopes. Enfim, bela partida. Agora é ritmo de treino aí até a final. Espero que o Palmeiras continue nessa pegada. E é isso, mano. É isso. Tudo nosso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vamos lá. O que é isso? Pô! 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 Pô!